Estamos no mundo acordados Não fazemos nada Vendo a nossa pátria Sendo roubada Vendo as nossas pátrias Sendo queimadas Vendo a nossa liberdade Sendo interrompida Por que lutamos Por nossa pátria Por que lutamos Pachemos tudo isso Por que lutamos Por nossa pátria Por que lutamos Por sua pátria Estamos no mundo acordados Não fazemos nada Dei 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 Obrigado.